E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre microfones, as classificações que a gente tem de microfones e algumas características, dependendo de cada tipo dentro dessa classificação, funcionamento e também como que você pode utilizar dependendo do seu projeto, da sua aplicação. Vamos lá. Então os microfones podem ser divididos em dois grandes grupos de classificação. O primeiro grande grupo é a forma de conversão e o segundo grande grupo é o padrão polar. Então a gente pode ter, já dando um spoiler aqui, listando cada um desses, os principais, a gente pode ter forma de conversão dinâmico, condensadores ou ribbon, que são chamados de fita. Já para o padrão polar, a gente pode ter omnidirecional, cardioide, supercardioide, alguns exemplos aqui principais. Só lembrando que como a gente tem essas duas divisões, não quer dizer que um microfone dinâmico vai ser, a gente pode ter combinações entre os grupos, ou seja, pode ser um dinâmico omnidirecional, um dinâmico cardioide ou um condensador supercardioide. Então o que a gente não pode ter é dentro do mesmo grupo, o mesmo grande grupo, ter os dois tipos. Não pode ter um microfone que é dinâmico e é condensador ou um que é cardioide e omnidirecional. Então geralmente não se tem isso. Seguindo, então temos aqui os microfones dinâmicos, que eles possuem uma membrana, um diafragma móvel, que é acoplado a uma bobina e um núcleo magnético, que é um imã. Eles geram com a movimentação, com essa vibração da onda sonora, essa onda mecânica que vai vibrando, passou aqui e voltando, ele vai gerar esse sinal elétrico que vai ser repassado lá depois. Você pode amplificar, processar de diversas formas até fazer a sua edição de áudio, sua captação e gravação. Eles são mais resistentes, mais robustos e por conta dessa característica eles acabam sendo utilizados bastante em apresentações ao vivo, em palco, que o vocalista acaba gritando bastante. Então a gente tem essa característica de suportar maior nível de pressão sonora, maiores SPLs e geralmente o vocalista acaba deixando cair ou bate o microfone. Então eles são mais duros, mais robustos nesse sentido. Porém, eles não têm tanto plano, a faixa de frequência deles não são tão plana, eles têm um corte mais nas altas frequências, principalmente as frequências extremas, o extremo agudo, 16, 17, 18K, dependendo do modelo também, eles acabam cortando nessa faixa de frequência mais aguda. Alguns exemplos de modelos principais, clássicos aqui, comerciais bastante utilizados, o Shure SM58, talvez seja o mais conhecido, mais utilizado aí no mundo, que é esse aqui representado, que tem essa característica aqui, visual. O Sennheiser E835, que é o que eu estou utilizando agora, estou gravando esse vídeo utilizando esse microfone aqui, da Sennheiser. O Audio-Técnica AE4100, o AKG D7 também são outros exemplos de microfones. E aqui também é o Shure 55S, 55H, que é esse exemplo clássico aqui de microfone que a gente verifica. Seguindo, vamos ver os condensadores. O princípio de funcionamento dos condensadores, eles são baseados em capacitores, que são chamados também de condensadores. Lá em português, de Portugal, eles falam mais condensadores, mas aqui no Brasil, o elemento, o componente eletrônico, é chamado mais capacitor. Eles têm essas placas paralelas, que são os capacitores condensadores, e a partir dessa movimentação, eles geram os sinais elétricos dessas placas paralelas. Mas, no caso, eles precisam de uma alimentação que é chamada o Phantom Power, essa potência fantasma, essa alimentação fantasma de 48 volts. Se não tiver isso aqui, o seu microfone condensador não vai funcionar. Eles são mais sensíveis, porém com uma melhor faixa de frequência em relação aos dinâmicos. Ou seja, os extremos agudos acabam captando melhor do que os dinâmicos, e por conta disso, eles são mais utilizados para estúdio, para captação de voz, e também alguns instrumentos que têm bastante harmônicos, bastante elementos, componentes de frequência lá nas altas, nas extremas altas. Alguns exemplos, modelos comerciais principais, o Audio-Técnica AE5400, Neumann U87, e esse último aqui, que também muita gente acaba utilizando, que é o BM800, ele é um white label, não é de uma marca específica, mas várias empresas podem fazer ele, só que ele não é muito recomendado para fatores mais profissionais, para ações que sejam de gravações mais profissionais, de melhor qualidade, não é muito recomendado, mas para algo que seja mais caseiro, mais básico, mais simples, pode utilizar o BM800, que é um condensador. Os Ribbons. Então, os microfones Ribbons, em inglês significa fita, eles possuem uma fita, que é envolvida num campo magnético, e à medida que essa fita vai vibrando, ela vai induzindo o sinal elétrico. Então, sempre a gente pode verificar que tem um elemento ali, mecânico, que vai vibrar, e com essa vibração gera o sinal elétrico, mas só que a forma construtiva é um pouco diferente. Um usa fita, o outro usa capacitor, condensador, o outro tem uma bobina lá, então tem diferentes formas. Eles são mais frágeis dentre todos aqui, e são mais caros também. Eles têm um som mais morno, que é mais warm, chamado, mais escuro, e com isso ele precisa de uma equalização um pouco mais delicada, mais atenciosa na hora que você estiver fazendo a mixagem, e depois a masterização também, para cuidar desse balanço de frequências. Mas eles têm essa aparência aqui mais vintage, e mais clássica, mais retrô. Claro, sempre lembrando que não necessariamente eles vão ter sempre essa aparência, pode ser que a gente tenha microfones de condensadores que tenham aparência, como eu mostrei aqui do SM58, pode ter microfones condensadores nesse tipo, nessa aparência, mas dizendo aqui, só mostrando de forma ilustrativa. E os de Ribbon, se você verificar que tem uma aparência mais vintage, provavelmente ele vai ser Ribbon. Alguns exemplos aqui, o AR84, o Royer 121, e o AT4081, são alguns modelos de fita. Só lembrando também, mais um acréscimo aqui, que existem outros tipos de conversão. A gente tem microfones aí, PZM, microfones de eletreto, tem diferentes tipos, mas esses daqui, condensadores, dinâmicos condensadores e Ribbon, são os principais. Seguindo, temos o padrão polar, que o padrão polar vai definir o que é a angulação e a captação, barra rejeição do microfone. Então, a gente viu anteriormente a classificação na forma de conversão, e agora esse segundo grande grupo do padrão polar, ele vai definir como é que é a relação espacial, qual é no seu espaço tridimensional, como é que ele vai captar, dependendo da direção. Ele influencia diretamente no resultado sonoro, então, dependendo do seu posicionamento, da sua angulação, de como você bota o seu microfone, ele vai resultar diretamente no resultado do seu áudio. Eles podem ser combinados em diferentes padrões polares, dependendo da sua microfonação, dependendo da sua intenção, seu propósito no seu projeto. Aqui, mostrando tridimensionalmente, a gente tem essa visualização, que é um padrão cardioide, e ele, vou mostrar, ele tem essa visualização tridimensional, mas, em geral, a gente verifica um gráfico polar de duas dimensões. Mas, lembrando que ele capta em tridimensionalmente. O cardioide, então, ele é talvez o mais comum, ele tem uma sensibilidade frontal e uma rejeição traseira. Cardioide, esse nome, por conta de coração, ele tem um símbolo que parece um coração invertido aqui, e ele é mais, por conta dessa característica, ele é mais adequado para shows, porque o vocalista vai cantar aqui na frente do microfone, e a plateia, toda a outra parte de elementos que tiver na traseira, ele é rejeitado, então, não capta tanto assim na sua gravação. Ele tem um efeito de proximidade, que esse efeito de proximidade, ele se deve a quanto mais próximo você fala, mais graves você vai acabar captando, seja na voz, seja em instrumentos, seja em qualquer tipo de fonte sonora que você estiver trabalhando, ele vai captar mais graves, que é esse efeito de proximidade sonora. Então, depende da sua aplicação também, se você quiser que tenha mais graves, é só você botar o microfone bem próximo. Se não quiser, que seja uma coisa mais balanceada, deixa ele em uma distância razoável. Seguindo, temos o supercardioide, que ele é um pouco mais direcional, ele capta um pouco mais a parte traseira também, e por conta dessa característica, para captar a parte traseira, a gente vê que tem um coraçãozinho aqui, e uma gota atrás, chamado lóbulo, e esse lóbulo traseiro pode ser para captar mais um pouco da ambiência, captar mais o ambiente em si, ele dá uma sensação um pouco maior de espacialidade, então não é talvez tão seco quanto o cardioide. Já o omni-direcional, ele capta em todas as direções igualmente. Então, a gente verifica, tem esse padrão polar aqui, que é um círculo perfeito, e ele é adequado para a captação de ambiência, quando você estiver fazendo captação em teatros, e quer verificar não só os atores lá, mas também a plateia, pegar os aplausos, todo mundo, pode ser adequado, apropriado você utilizar um omni-direcional, ou para entrevistas também, que tenha pessoas de um lado ou do outro, ou em todos os lados, aqui, em frente, atrás, na esquerda, direita, daí pode ser interessante um omni-direcional, caso só tenha disponível um microfone. Só que também, falando aqui, a gente tem esse círculo perfeito, mas nem sempre, na realidade, a gente não tem esse círculo perfeito, na maioria dos modelos de microfones, omni-direcionais. Então, depende aí, também, em alguns casos, de modelos da frequência, pode ser que algumas frequências tenham uma curva aqui, uma dobra, um vale, dependendo da posição, mas, a gente representa dessa forma, para generalizar, para deixar assim, matematicamente mais bonito, visualmente mais bonito. Então, a gente tem esses outros padrões polares, subcardioide, hipercardioide, figura 8, shotgun, fica aí a sugestão para vocês procurarem, caso estejam interessados e curiosos, só dá uma googleada, que vocês vão ter bastante material sobre isso. Então, é importante vocês verificarem, a intenção na gravação, para realizar uma escolha única, de um único microfone, e uma combinação, de acordo com a sua captação, seja a captação de voz, de instrumentos, de ambiência, depende também da intenção do seu projeto, do estilo de música, talvez se você estiver fazendo música, se é um rock, ou se é algo mais intimista, que é mais, um indie, assim, que tem algo mais seco, então depende muito do seu estilo, de gênero musical, ou da sua aplicação, se é uma entrevista, se é uma captação em teatro, em palcos, então tem todas essas combinações possíveis, de microfones. Então, espero que tenham gostado, fica aqui a possibilidade de contato, no Instagram, arroba tudo em cima, temos o e-mail aqui, qualquer dúvida, sugestão, ideia a mais, só deixar nos comentários também, que respondo sempre que possível, e deixe um like no vídeo, e se inscreva no canal, que tem conteúdo relacionado, a áudio, e entre outras questões, e até a próxima, valeu!